O que é que eu vou fazer com todos aqueles planos? O sonho de uma vida inteira que foi só engano Bebida é o remédio pra curar todo esse sofrimento Tô sofrendo tanto, tanto, isso eu não aguento Mas se alguém te falar que me viu chorando ali na barra esquina É mentira, eu vou te contar, minha cara de choro é do gordo da pinga Mas se alguém te falar que me viu chorando ali na barra esquina É mentira, eu vou te contar, minha cara de choro é do gordo da pinga Diz agora o que é que eu vou fazer com todos aqueles planos? O sonho de uma vida inteira que foi só engano Bebida é o remédio pra curar todo esse sofrimento Tô sofrendo tanto, tanto, isso eu não aguento Mas se alguém te falar que me viu chorando ali na barra esquina É mentira, eu vou te contar, minha cara de choro é do gordo da pinga Mas se alguém te falar que me viu chorando ali na barra esquina É mentira, eu vou te contar, minha cara de choro é do gordo da pinga Mas se alguém te falar que me viu chorando ali na barra esquina É mentira, eu vou te contar, minha cara de choro é do gordo da pinga Mas se alguém te falar que me viu chorando ali na barra esquina É mentira, eu vou te contar, minha cara de choro é do gordo da pinga Mas se alguém te falar que me viu chorando ali na barra esquina Sim, é mentira, eu vou te contar, minha cara de choro é do gordo da pinga Amém.